Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está mais uma vez aqui com a gente no canal Tech Service One e quantas vezes você já não se perguntou quanto tempo vai gravar o sistema de câmeras que eu colocou na minha loja? Você que é integrador aí, quanto tempo você tem oferecido para o seu cliente? Falar, vai gravar 15, 20 dias? Se você quer entender esse universo e quer saber uma ferramenta poderosíssima para você fazer o cálculo de HD, fica até o final desse vídeo que eu tenho muita coisa boa e a gente vai compartilhar conhecimento mais uma vez. Vamos lá para o vídeo? Pessoal, é bastante comum na hora da gente projetar o sistema de CFTV, a gente não se atentar muito para o quesito armazenamento, que é justamente o que? Você capturou a imagem, ele precisa gravar, ou seja, armazenar essas imagens e a pergunta que não quer calar é por quanto tempo essas imagens vão ficar armazenadas? Isso é muito importante, é a pergunta de ouro e você que é integrador precisa saber responder e você que é cliente precisa também saber se essa programação da pessoa que está instalando para você atende as suas expectativas, tá? Já é muito comum, talvez você já tenha escutado aí nessas reportagens da TV que quando foi procurar a gravação da câmera não tinha gravação, justamente porque foi mal dimensionado o sistema de câmeras. Ah, mas aí é padrão eu sempre usar um tera, é sempre usar dois teras, é sempre usar 500 gigas é padrão? Não, não existe padrão. Existe sim aquilo que atenda às necessidades, primeiro, do seu cliente ou suas necessidades, segundo, as do local, porque cada local demanda uma necessidade de armazenamento diferente, às vezes mais do que você está pensando ou às vezes menos do que você está pensando, tá? Então vamos lá, vamos partir do princípio, tá? Qual o papel do HD dentro do sistema de câmeras? É muito simples a resposta que você vai falar é armazenar. Então o HD está ali basicamente, sem entrar ali nos detalhes, que ele está ali para armazenar, ou seja, é um dispositivo de armazenamento de informações que são os vídeos ou as fotos geradas dentro ali do DVR, beleza? Beleza. Agora, como que você vai fazer para dimensionar, tá? Cada câmera tem um volume, né? Um volume de dados, um volume de informações que ela vai jogar para dentro desse HD. Esse volume de dados e informações que vem da câmera é justamente por conta da resolução que ela está programada para gravar, tá? Que você pode gerenciar essa resolução, ou seja, você pode tanto aumentar quanto você pode diminuir. Ela vem no padrão e ela vai ter seu máximo de resolução e vai ter o seu mínimo de resolução, beleza? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Outro detalhe que é muito importante, você precisa saber, é o seguinte, que a tecnologia de armazenamento também evoluiu, tá? A gente estava no H.264, que foi uma tecnologia de compressão de vídeo, tá? Essa tecnologia de compressão de vídeo evoluiu, agora é a H.265, que comprime mais ainda o vídeo, e agora tem a H.265 mais, né? Porque a gente trata, a gente fala de vídeo, quando na verdade não existe vídeo, né? São várias fotos tiradas... Que dá a sensação de movimento no vídeo, beleza? Então você já entendeu? Então armazenamento é importantíssimo dentro do seu projeto CFTV. Então eu vou mostrar para você uma ferramenta agora, que é valiosíssima, poderosíssima, para você fazer o cálculo correto das câmeras, tá? E vai te dar uma estimativa, tá? De tempo de gravação. Volto a dizer que é estimativa, por quê? Porque o local, ele tem... Ele tende a mudar o comportamento de acordo com o tanto de pessoas que vai ali no local. Principalmente você usa a configuração de gravação por movimento, ou você usa gravação contínua, tá? Tudo isso vai influenciar e a gente vai tirar todas essas dúvidas na ferramenta. Então vamos partir, bora lá para o celular? Então pessoal, a ferramenta que eu quero te mostrar, ela chama cálculo de HD. É uma ferramenta que a Intelbras disponibiliza, tá? É uma ferramenta do ITEC que eu vou mostrar para você como que ela funciona, tá? Então como que funciona o cálculo de HD? É bem fácil. Aqui ele está falando, ó, cálculo de HD por bitrate. O que é o bitrate? O bitrate é o que gerencia a quantidade de dados que vai na câmera para o HD, ou seja, a quantidade de dados que vão ser gravadas no HD, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Muito simples. Eu vou vir aqui, eu tenho duas maneiras de calcular, depois eu vou mostrar para você. Eu tenho o cálculo por bitrate, tá? E eu tenho o cálculo por resolução. Depois eu vou mostrar para você como é que a gente faz. Show? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é setar a quantidade de câmeras, tá? A quantidade de câmeras, como é que eu faço? Eu vou setar aqui, ó. Beleza? Está bem facinho aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Show de bola? Eu clico aqui e vejo a quantidade de câmeras que eu vou utilizar lá no meu local, né? Lá no meu cliente que seja. Vamos dar um exemplo aqui de quatro câmeras. Eu tenho quatro câmeras, beleza? O bitrate por câmera já vem setado em 1024, porque o normal das câmeras HD é o 1024x720. Então seria o 1024 o bitrate de uma câmera HD comum, não é uma câmera full, tá? Ah, mas se eu quiser mudar, eu clico aqui e mudo. Uma câmera full, por exemplo, seria 2048, tá? Beleza? Mas vamos lá nas câmeras HD, tá? Beleza? Uma câmera aqui, ó. Tem câmera até de 8192, né? Que é a câmera ali bem pertinho de 4K. Show? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. 1024, as minhas câmeras são HD. Quantas horas essa câmera vai gravar? O que que está o grande segredo? Se você cadastrar por detecção de movimento, tá? Dependendo do local, do ambiente, vamos dizer que seja um comércio que funcione de 8 às 18, que é o horário normal, agora em tempo de pandemia o horário é diferente. Mas vamos dizer que seja de 8 às 18. Então, basicamente, de 8 às 18, ele tem um fluxo intenso de movimento, tá? Se é um fluxo intenso de movimento, de 8 às 18 horas, são 10 horas por dia contínuo. Contando aí em torno de mais 2 ou 3 horas, né? Que ele pode pegar um movimento ou outro. Vamos dizer que são 13 horas por dia. Essa é uma média de cálculo, tá? Mas cada situação, ela vai ter uma média de cálculo diferente. Então, é muito importante você saber em quais horários ou qual período, né? Ou melhor, qual período tem mais movimento naquele ambiente, tá? Se você está com gravação por movimento. Se você colocou tudo gravação contínua, que também não é errado, depende da situação. Volto a dizer uma, abre aspas aqui, gravação por movimento não é padrão, gente, tá? Gravação não existe nem por movimento, nem contínuo é o padrão, não é isso. Existe a necessidade do seu cliente, tá? Você precisa entender qual a necessidade dele, beleza? Então, vamos lá. Escolhi quantas horas por dia. Vamos dizer aqui, nesse primeiro caso, que vai ser aproximadamente 14 horas por dia. Quantos dias de gravação meu cliente pretende ter? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Meu cliente pretende ter... Vamos dizer que seja 20 dias de gravação, tá? Não, ok aqui, beleza? 20 dias. O que eu vou fazer? Eu vou calcular. Então, ele está me dizendo aqui, ó. Beleza? Por dia, ele vai gravar 24,61 gigas, tá? Ele vai gravar por hora 1,76 gigas e o total que eu preciso para 20 dias de gravação são 492 gigas de armazenamento. Ou seja, se tivesse um HD ali de pelo menos 500 gigas, já gravaria aí os 20 dias que eu preciso. Eu estou falando de 14 horas por dia, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse, aqui, ó, nesse caso aqui, o que mais aparece para a gente é o seguinte, né? Já é instintivo a pessoa falar 30 dias de gravação, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou aumentar o período, vou aumentar o número de horas por gravação. E vou aqui também, ó, dizer o seguinte, agora minhas câmeras são Full HD e vou pôr para calcular. Se eu colocar aqui para calcular, só um minuto. Olha, agora ele já mudou a situação. São 59,77 gigas por dia, 3,52 por hora e o total vai ser 1,75 teras. Ou seja, eu preciso de pelo menos 2 teras de HD, 2 teras de HD para poder gravar, tá? Então é uma ferramenta maravilhosa. Mas você quer calcular por resolução? Vamos lá. Vamos calcular por resolução. Eu vou colocar aqui, ó, as mesmas 4 câmeras. Eu quero gravar 17 horas por dia. Quantos dias de gravação? Para você que entende um pouquinho de resolução, talvez aqui seja mais fácil ainda para você, ó. Eu vou aqui, opa, só um minutinho. Eu vou aqui e vou colocar, não, vou deixar 30 mesmo, né? Então trabalho para apagar. Então eu vou aqui, ó, HD, beleza? Eu já clico, ele já dá aqui, ó. Se eu colocar 17 dias, olha só, 17 dias de per... Ele vai exigir de mim 1,75 teras, tá? Então olha aí, galera, você que está pensando, eu instalo muito DVR, 4 câmeras com HD de 500. Repare que a gente fez um cálculo diferente do cálculo de bitrate. Lá eu estava dizendo que exatamente cada câmera ia colocar um 1024 de resolução, tá? Isso exige que eu mude essa configuração no DVR. É aí que muita gente erra usar essa ferramenta, tá? Se você não faz esse tipo de configuração, você tem que vir nessa parte, que é o cálculo por resolução. Se eu mudar aqui para a Full HD, ele já me dá, ó, por exemplo, 4 câmeras, 17 horas de gravação por dia, olha só, são 3.5 teras. É aí que muita gente deixa o cliente insatisfeito, porque faz uma promessa e na verdade não cumpre. Então você precisa utilizar essa ferramenta no seu projeto de CFTVP, tá bom? Espero ter esclarecido bem, deixe suas dúvidas aqui no comentário. Não se esquece de dar muito like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, para o pessoal que precisa entender de projetos CFTVP, usar essa ferramenta poderosíssima, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.